No último sábado, um suspeito de perseguir Taylor Swift foi preso em Nova York após tentar invadir o prédio onde a cantora mora, em Manhattan. Segundo informações do Daily Mail, o homem não se identificou, mas foi visto nos arredores do prédio onde o Swift mora. Ele foi detido pela polícia com base em um mandato ativo de 2017. Não é a primeira vez que Taylor Swift é perseguida. Em 2014, um stalker já havia tentado entrar no prédio. Em 2018, outra pessoa subiu pelas escadas até o seu apartamento e dormiu em sua cama. Em 2021, um homem que se dizia apaixonado pela estrela também invadiu a sua casa. No ano passado, um homem chamado Mitchell Tebel foi preso por perseguir, invadir a privacidade, intimidação e assédio contra Swift. O stalker tentou contatar a cantora repetidas vezes, até que enviou uma mensagem de voz dizendo que iria usar uma bomba se não conseguisse estar com a sua alma gêmea.